Fui embora da cidade, pra esquecer um grande amor E fugindo da saudade, foi parar no interior Agora depois de um tempo, o coração já tá curado Se eu quisesse voltar pra lá, já estava liberado Só que não, eu me apaixonei pela linda decampo Sou peão, no tiro de laço hoje eu me garanto Descobri que no meio do mato, é de fato onde mora a paz Já não sinto mais falta da vida que deixei pra trás E tem mais, já tô namorando uma outra morena Bonita e sincera, e essa vale a pena Entregar pra ela o meu coração E tem mais, já tô viciado numa domingueira Até me tornei dançador de vaneira Só uso bomba, xabota e chapelão Só que não, eu me apaixonei pela linda decampo Sou peão, sou peão, no tiro de laço hoje eu me garanto Descobri que no meio do mato, é de fato onde mora a paz Já não sinto mais falta da vida que deixei pra trás E tem mais, já tô namorando uma outra morena Bonita e sincera, e essa vale a pena Entregar pra ela o meu coração E tem mais, já tô viciado numa domingueira Até me tornei dançador de vaneira Só uso bomba, xabota e chapelão E tem mais, já tô namorando uma outra morena Bonita e sincera, e essa vale a pena Entregar pra ela o meu coração E tem mais, já tô viciado numa domingueira Até me tornei dançador de vaneira Só uso bomba, xabota e chapelão E tem mais, já tô namorando uma outra morena Bonita e sincera, e essa vale a pena Entregar pra ela o meu coração E tem mais, já tô viciado numa domingueira Até me tornei dançador de vaneira Só uso bomba, xabota e chapelão Fui embora da cidade